Mourinho disse nada, e nós olhávamos para aquilo, esta a correr devagarinho, dizíamos a nós, esta a correr devagarinho, no dia a seguir, reunião, reunião no balneário, Mourinho, pega, era prof, sabia, também, Maniche, demorou, ora, o campo tem um perímetro de x metros, 300 e tal metros, não sei o que, a correr, de distância total. Deu três voltas, significa que fez um quilómetro e qualquer coisa, ou fez quase um quilómetro, demorou 45 minutos, ora, a média, normalmente, é x por metro, x e tal, não sei o que, significa que o Maniche está muito mal fisicamente, para vocês todos saberem, que o Maniche, como não está bem fisicamente, vai ter que fazer treino específico, durante esta semana, Ou seja, vai ficar fora da convocatória, e durante estes três dias, ou quatro dias, vai fazer um treino específico com o prof, ei, ô Carlos, matarei. Seja bem-vindo a mais um bar em Sport TV, estivemos, nas últimas duas semanas, a norte do país, em Vila Verde, muito perto da cidade de Braga, agora descemos até à Ericeiras, estamos aqui à beira-mar, com dois amigos e dois antigos companheiros de equipa, O Nuno Abreu, 43 anos, ele é o treinador do Carcavelos, já passou pelo Benfica, aliás, onde foi companheiro de equipa do Cláudio Aueiras, um pouco mais novo, 41 anos, o Cláudio também está connosco. Ele, desde 2010, começou a preparar e também a dedicar mais ao futebol de praia, mas até lá teve uma carreira interessante, inclusive um golo célebre pelo Torriense na Taça de Portugal, iremos ter com certeza a possibilidade de falar disso nesta conversa, Carlos, aqui num espaço magnífico. surf, Carlos Manuel da Moita no surf, em cima de uma francha teve aqui o Carlos Manuel, equilíbrio-me, bem, e dizer mais uma vez, primeiro vou falar que temos aqui no Rimas, o restaurante, o Marisqueira, do amigo Francisco Salvador, o chefe, atenção que tem aqui um chefe, foi chefe do ano já, Igor Martinho, não te esqueças disto, Miguel, convém porque tu és um bom cozinheiro, que eu sei, fazes uma picanha que eu te ensinei maravilhosa, muito bom, e depois dizer outra vez, como sempre, só comi, olha. O que é que eu vos disse? Já sabia que eu ia começar assim. Vocês comem, 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 eu até tenho vergonha de tarão para vocês, e eu, nada, não como nada. De resto, só não, vou-te dizer, foi meu jogador, estou com mongonha, fui eu que o lancei, um dia ele ia aparecer no Benfica, Adolfo Crescuros, e demorecentes, foi taxista, não foi, não, meu amigo Nuno foi meu jogador no Estoril, ainda era, era júnior, era um menino, veio para aí acima, mas vou dizer, até hoje virava, deu umas palavras boas ainda, e o Claudio também andou aí nesta guerra do futebol também, que é normal, dois amigos, os dois juntos, faço ideia, mas pronto. É preciso dizer que o Nuno ainda esteve com o Zé Mourinho no Benfica. O Nuno ainda esteve com o meu amigo Zé no Benfica, é verdade, e o Zé, de certeza absoluta, comandou a dar nos treinos umas bocadas valentes, que era para ver se aquilo enrijeava. É tua história? Histórias. Tens fé? Tenho. Para aquilo que eu já me apercebi, olha lá. Um baú já vi, um baú de piratas, mas o Claudio é mais fino, mais sofisticado ali, não é? O Claudio é mais fino, já vem de gravador, este é de papel, ainda há status, aquele é de gravador. Portanto, não está mal, acho que aqui vai ser tipo ping-pong. Então vamos começar. Para lá, o Nuno. Vá, Nuno. Sem vergonha, Nuno. Sem vergonha nenhuma, em primeiro lugar, quero agradecer ao Mr. Carlos Melotti, que fez por mim, do meu pai da bola, isso não me esqueço. Estou aqui com o meu melhor amigo também, o Claudio Aras. Isso é muito importante. E é um prazer conhecer-te, Miguel. Obrigado. É um prazer, irmão. Pronto, eu vou começar com uma história... Mas comestes muita. Com mim bem? Com mim bem. Eu não. Vou começar uma história do historio. O que se passou, estávamos na primeira... Não, na Liga de Honra, na Liga de Honra, foi com o Cal. Foi assim, foi uma história que... Tivemos treino de manhã e depois tivemos treino de tarde. Treino de mi-di-ário, pronto. Tivemos treino de mi-di-ário nesse dia. E depois o treino de tarde, normal, cansados e já todos. O Mr. acabou o treino de tarde, alongamentos, abdominais, mandou todos deitar. Todos deitar, todos em fila. A fechar os olhos. A fechar os olhos. Tudo a fechar os olhos e ninguém abre os olhos. Tudo a fechar os olhinhos. E todos fechados. Tudo deitado de olhos fechados. Depois... Quando estava tudo, já que eu ouvia que estava tudo de olhos fechados, passava por um... Shhh... Bora. E levantando de um a um, percebe? Chega ao outro... Salta. Foi um, foi dois, foi três. O ponto era de vinte e quatro, vinte e cinco. Aí é normal. Até ficar só um. E os outros iam a andar, percebe? Pai vinte e cinco. Tudo para o baldeado. Entretanto... Ficou lá um, que era o cal. Ficou a dormir. Ficou lá... Mas o que é gira é que normalmente o que acontece é que... Acorda, não é? Mas o Cau está quieto. O Cau não adormeceu. E a gente no Balneário tudo a rir. Já estava a gente a tomar banho e ele vindo lá no campo. O Cau não era aquele... Não é aquele que jogou o meu jogador no Salgueiros. Não, não, não. O Cau era um miúdo também veio de Cabo Verde. Veio de Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde também. Mas era mais novo do que esse. Mas ficou a dormir. Ficou a dormir e a gente todos lá dentro a tomar banho e tudo a rir. O treinador era eu contente. Com sinal está cansado. Solta, Cláudio. Pronto, antes de mais também quero agradecer também pelo convite. Aqui do meu grande amigo Nuno Abreu. Estar na presença aqui do Mr. Carlos Manuel e do Miguel Pratos. Que não envelhece. Está sempre na mesa. Olha, pois dizem que... Pois é. Parte do meu de trabalhar aqui. Ainda por cima ele come e eu não como. Olha para isto. Eu não como nada. Ele deve andar no... Queres que eu conto Miguel? Tiraste a pele? Solta. Pegando aqui nas palavras iniciais do Mr. do Nuno Abreu como taxista. Ele tinha tudo menos de taxista. Quando nos conhecemos ele não tinha a carta ainda. Ele já tinha quase 40 anos. Estou a brincar. Ele foi para o Bifica, foi 22 anos, 23, não tinha a carta. Ia de metro. Até que nós lá... Tens de tirar a carta. Tens de tirar a carta. E ele lá tirou a carta. Com custo, mas tirou. Passado poucos meses de ele tirar a carta, ele vai emprestado para o Felgueiras, na segunda liga, na altura. Se calhar das primeiras viagens dele. Ele a conduzir aquilo. Banco todo para a frente. Duas mãos no volante. Nem virava a cabeça. Nem virava a cabeça. Era só com os olhos. Acesso a Deus era só com os olhos. Ele lá vai para o Felgueiras. Eu liguei-lhe por acaso. Então, Nuno, como é que está a viagem? Nem me digas nada. Vou aqui atrás do caminhão, não consigo ultrapassar. Não estás de nada. Não estás de nada. Não estás de nada. Demorou algumas seis horas de chegar até pouco. Estava ao meio de espera e falo, galera. E aí, como é que é? Não. E lá por lá. Estes bem. E ali certinho. Escondido. Claro. Trás do caminhão. Sem perigo nenhum. Escondidinho. Estava ao Fernando Sampaio ao meio de espera e falo, galera. E aí, como é que é? Parece o nosso... O nosso Quaresma. Ai, como é que é? O nosso Câmbra Quaresma. Que caralho se estou a fazer? 120. 120 na autostrada e não pode passar mais. E já fomos. 120 tomávamos algumas seis horas de braga a chegar a Lisboa. Mas se ele fosse multado, ia por ir a 30. Pois é. Pois é. Pois é. Ai, que caralho. Já falo. Solta Nuno. Já viste. Toca cá, toca lá. É. Toca cá, toca lá. Já viste. Vou contar esta do Neon Miquelense. Quando eu joguei nos Açores com o Isidro. Atenção, com o Isidro. O Isidro era treinador. O Isidro era treinador. Um treinador que eu gostei muito. Atenção. Gostei muito mesmo do Isidro. Aprendi muito com ele. Mas o Isidro tem muita história. Tu lembras do Isidro? Não lembro. Jogou no Estoril. E no Balonense. Exatamente. Muito boa pessoa. Ela tem a lida de Cate Cascais. Isto foi no Ano Novo. Passou-se no Ano Novo. A gente teve que ficar na ilha. Não viemos de casa passar o Ano Novo. E mais de metade da equipa do Neon Miquelense era do Continente. Então a gente fomos todos jantar e fomos todos sair que era para o sentado em pé. E o Isidro... Encontrávamos-nos todos. As equipas todas do sentado em pé. Acho que o Mister estava lá treinado na Santa Clara. E íamos todos para o sentado em pé. Que era uma tcheteca. Tipo bar tcheteca. Era bar tcheteca. Sim. Era um da malta aí toda. Um da malta aí toda. Não havia mais nada na altura. Pois não. E o Isidro... A gente ia ter jogo dia 3. E o Isidro meteu uma hora para a gente estar em casa. Que era às 2 da manhã. Um Ano Novo. Passar a agendando era quase impossível. Com a equipa toda do continente. Aquilo era mesmo. Não dava. Não dava. Não dava. Não dava. Não dava. Era um à tarde. Não era de manhã. Só à tarde. A tarde. Não. Tivemos sorte. À tarde. Entretanto o Isidro soube. Vocês tiveram ali na manhã. Porque ali no... O Mister sabe que ali nos Açores toda a gente sabe. É um meio pequeno. Toda a gente sabia tudo. Claro. O que aconteceu. O Mister fez um treino de Ranger. Foi o treino todo a correr. Gais a vomitar. Gais a vomitar. Vomitaram-se todos. Vomitaram-se todos. Ah, querem sentado em pé. Ah, querem sentado em pé. Então está bem. Pegando aqui na fase do taxista nós tínhamos aqui dois centrais no Benfica que era o Geraldo e no Nobrego. É pá. Mas os dois não tinham nenhuma vocação para taxistas. Para conduzir não dava. Um não tinha carta e o outro também não tinha jeito. Espera aí de sempre fazer um aparte. Sim. Eu ainda agora há dois anos estava a jogar no Piedade. Depois vim para o Carcavels e acabei a carreira. Eu sempre que ia para a Piedade ia sempre com o Luís Dias, o Nuno Gomes. Iamos sempre de carro. Eu não sempre perco-me nos caminhos. Eu nunca, nunca. Eu durante o ano todo perdi-me sempre para a Piedade. Era tudo a risco comigo. Mas é verdade. Ias no arco. Eu não sei como é que eu ia. Eu perdi-me sempre. O Luís Dias gozava comigo e eu falava. É pá, gozavam comigo. É só trabalho, casa em casa trabalho. Perdi-me todos os caminhos. E mesmo assim. E mesmo assim eu hoje fui buscar. Desculpa, fala, fala. Desculpa, desculpa. Não, estava a pegar aqui no geral. Também não tinha carta. O geral é o irmão do... O geral é o irmão do Bruno Alves também. Também não tinha carta, não sabia conduzir. Então eu ensinei-lhe a conduzir. Tentei ensinar a conduzir. No antigo Estadio da Luz aquilo dava para dar a volta. E tinha umas lombas, não é? Ele punha a primeira. Entretanto vinha a lomba e ele travava. Só ia em primeira. Geralmente a segunda, mete a segunda. E ele não conseguia pôr a segunda. Aquilo foi brutal. Andava só de primeira. Só de primeira. Demos três, quatro voltas. Mete a segunda, mete a segunda. Nada, nada, nada. Eu também uma vez, Miguel... O Diamantino também não tinha carta na altura e... Anda cá, anda cá a aprender a conduzir. Mas tínhamos estado num sítio antes. Uma Taberna do Baleira. Chamava-se Taberna do Baleira. Ah, já íamos bem. E então? Aquilo era uma estrada estreitinha lá no meio do carro. No meio do campo. No meio do campo mesmo. Estrada estreitinha. Olha lá, pega lá no carro. Oh! Nem dez metros. Caímos na bala. Arranca! Ele arrancou o azul. Caio na bala. Ficou o carro assim inclinado. O meio-meia mantido. Olha vai. Foi. Foi. Este programa vai dar depois. Foi no dia seis... Ora, hoje é cinco. Vamos a gravar. No dia seis de... De Fevereiro. De Fevereiro foi para Moçambique. Foi Moçambique. Um regresso a Moçambique aliás. Um regresso a Moçambique aliás. E sorte para ele. Solta lá. Eu vou falar... Eu vou falar outra vez do Isidro. Eu gosto muito do Isidro. Eu tenho que falar. Isidro que me desculpe. Eu vou falar do Isidro outra vez. É assim. Não, não. É boa gente. Eu gosto muito dele. Tenho um grande carinho por ele. Atenção. Eu vou falar de uma situação que se passou nos Açores. Pronto. Nos Açores aquilo fazia ou estava chuva ou estava sol ou estava vento. Um dia faz as quatro situações. Exatamente. E naquele dia a gente ia jogar para a taça com o Esposeno. E naquele dia estava um temporal nos Açores. Inacreditável. Chovia, chovia, chovia. E a gente ia ter jogo. O jogo era às três da tarde. Às duas. Às três. Lá é menos de uma hora. Pronto. Não sei. E nesse dia chovia, chovia, chovia muito. E, entretanto, a caminheta do Miquelense apanhava-nos todos os jogadores. Ali no centro. Pelo centro comercial ali. Chegava ali, apanhava a malta. E a gente encontramos-nos todos ali. Fomos até à agro... Ia dar tudo ao sentado em pé. Pronto. O centro comercial era ao pé do sentado em pé. Era tudo à volta do sentado em pé. Estava tudo ali. Não. Agora... E ele... E assim... Ali no centro reunimos-nos todos. Pronto. E apanhávamos a caminheta. O do Miquelense que nos levava até à Grotinha, que era o campo do Miquelense. Que ainda era um bocado. Ainda era um bocado. E a gente entra a viagem todos a falar. Não vai haver jogo. Não pode haver jogo. Está a chover. Chovia. Mas chovia mesmo naquelas chuvas fortes dos Açores. Chovia, chovia, chovia. Estamos a chegar todos ao campo. Saímos todos da carrinha. Estamos a ir para o campo. Entrávamos para o balneário e olhámos para o campo. Vimos o Isidro com umas galochas e com uma pá a tirar a água do campo. Com um ferro também a fazer furos. Aquilo era de chorar a rir. A gente ficámos todos ali parados. Um treinador. Ele era o treinador. Ficámos todos parados a ver o que ele estava a fazer. Entretanto, depois no meio daquilo, de ele andar ali um bocado, ele veio cá acima, que era para ir falar com a gente. Quando nos vê ficou doido. Estão equipados. Vai haver jogo. Eu pensei que não vai haver jogo. Você já equipare. O jogo teve... O jogo. O jogo. Estou despeitado. O jogo atrasou um bocado. Resumindo a história. No meio daquilo tudo, ele conseguiu que o jogo se realizasse. Fomos jogar. Era o jogo para a taça com o Esposente, que era o equipa que estava na divisão de honra. Ganhámos. Ganhámos o jogo. E no fim, ele todo contei. Eu é que tinha razão. Eu sabia que ia haver jogo. Mas agora vê bem o que é isto, Miguel. Eu, por acaso, conheço um pouquinho. Não conheço totalmente, mas conheço um pouquinho do Miquel. Não conheço. Quando estive lá ainda... Também jogámos lá e ainda treinei-se. Não estou a ir lá. Aquilo é no alto. É no alto. Sim. Agora vê bem. O treinador é que estava... Estava ali a... Não havia mais recursos. E se houvesse jogo, ele estava a tentar... Claro. Que as coisas estivessem melhores. Agora vê bem. Um treinador. É porque o jogo tinha que ser adiado. Os árbitros vieram do continente. Aquilo era uma... Era um curso de cicatriz. Completamente... Ele... Ele... Agora, Claudio, tu não jogaste nos Açores. Segue. Não, não joguei. Só conto ao Nuno Abreu lá. É pegando no Benfica... O Geraldo, quando foi para o Benfica, ele foi lá treinar a experiência. Através do Mozart. Foi com o Mozart. E logo nos primeiros treinos... O Nuno Abreu sempre foi um jogador agressivo. E o Geraldo não ficava nada atrás. Logo no primeiro treino, apetecedoras, carrinhos... Aquilo foi logo agressividade. Exatamente. O nosso treinador era inglês. O Nuno Abreu, inglês, zero. O Geraldo, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Enfim, é uma dupla, doido. Dupla. Adupla. Adupla. Adupla, daí. O Geraldo, pai. Adupla, pai. De cá nobre. Adupla. Adupla, da canela. E tem outra do Geraldo também. Agora, eu não posso dizer que era um jogador, né? como o Caldo está a falar, ele foi à experiência e depois ficou, o Mozar voou à experiência como o Caldo estava a dizer, ele depois ficou, ficou na equipa B, o primeiro jogo do Geraldo contra o Olhanense, ele salta, ele salta com dois gays, dois, dá duas cotovoadas maior, eu lembro assim, duas cotovoadas, os dois jogadores do Olhanense tiveram que sair, daí depois o seu pai estava aqui, ele estava apresentado, ele queria aqueles gays, a possibilidade não faltava, não, com os centrais destes, vou te dizer, o Geraldo que é filho, é o filho do Bruno Alves, o pai é o Washington, dizia que o neném não queria jogar contra o Barzim por causa do Washington, não sabemos, dizia que o neném não jogava contra o Washington, eu apanhei uma equipa que se chamava, os quatro defesas eram Montoya, Washington, Albino e Caxeira. Do Varzim, não é? Do Varzim. Do Varzim. Faz assim, não é? Não, nem quero. Difícil, jogadores valentes, não estou a dizer que eram maus, mas, pá, magras, valentes, todos, todos eles, todos eles, não havia um. E depois, Trinco, ainda apanhei o Zé Maria, também, hein? Aquilo era, mas essa defesa era piton a afiar. Antigamente as equipas entravam, uma primeiro, não era agora, entrou duas equipas, os árbitros, não. Primeiro entrava sempre a equipa de fora. O capitão dava um bico na bola. Era, e aí, batia a bola e dava um chute a bola e parava a coer aí, é verdade. Entravamos e agradecíamos, não é? E depois entrava a segunda equipa, mas, por exemplo, no túnel do Varzim, era uma equipa, tinham bons jogadores, atenção, grandes jogadores, mas era uma equipa fantástica, mas também era agressiva para caralho e jogar na Pauva era difícil, muito difícil. E então, o túnel era pequenino, era uma coisa pequena, era como daquilo e também era estreito. Então, os jogadores do Varzim metiam-se num lado da parede e no outro lado. Nós íamos para o meio, só havia as botas. Era assim. Difícil, difícil. Mas eram valentes, eram valentes, eram valentes. O Paulo Borges que ia assim para mim, para o Geraldo, é piton, não me indo no treino. Não, não, não. Ele dizia não. Ele dizia não, não, não. E eu, para eu, não borracha, não, não tenho. Mas sabes que há muitos anos havia treinadores e isso era verdade. E não acho mal. Era como no jogo. Vais pitons para o treino de alumínio, caneleiras, tudo. E jogas como no treino. Era tudo a sério. Como no jogo, exatamente. Aprendeu-se muito quando disse-me. Porque antigamente havia coisas no treino que não fazia nada. Uma vez fomos jogar a Machico também, o Alan Moura, o nosso treinador, também nos obrigou a jogar de alumínio. E um solo, o campo, parecia cimento. E eles então, lá em Inglaterra, a alumínio e todos. Naquela altura também eles eram cada apurrada na bola que aquilo até chateava, era zombiqueirada. Vá, Flávio, mais uma. Eu, pegando aqui no Nábreu, era um jogador agressivo. Fora do campo é um espetáculo, é uma pessoa fantástica. Mas dentro do campo ele transforma-se. E é muito agressivo, quer nos treinos, quer nos jogos. Não tem amigos, não tem nada. Não fazia assim. Mas é parecido com o que eu vou contar. Ele fazia hum e depois saltava ranho. E eu era avançado e ele marcava assim, olha aí o ranho. Ele fazia assim, ficava ranho assim. Deixa-me dizer uma coisa. E ele dizia assim. Eu gosto de ranho, mano. Deixa-me contar uma do ranho. Uma parte, agora desculpa lá. Uma parte do ranho. Eu tive um presidente, e este sabe quem é, que é o Luís Batista, do Odivelas, que foi o presidente que ele jogou lá. Que eu queria me contratar. Ele dizia, só te vou contratar porque tu mandas ranho aos adversários. É verdade, isto é verdade. Isto é verdade. Por isso é que o Luís é o presidente. Ai, que c****. Cheio de ranho. Eu gosto de ranho. Eu gosto. Era, mas ele quando tinha para desarmar era sempre. Ou via-se ao longe ou via-se logo. Andava com o chipado de ranho. Mas igual, treinos, jogos. Era igual, no jogo e tudo. Nós somos grandes amigos fora do campo. Ou cá fora, ao vir a jogar, era... Se ele tivesse que virar dentro do campo, virava. Ele não ia saber. Não olhava ninguém. Fantástico. Fantástico. Mas sem maldade. Dá mais uma. Vou contar agora uma outra do Miquelense, mas não é do Isida, pronto. É de um grande amigo meu, atenção, um grande amigo meu, que é o João Peixe. Não sei se o Luís já sabe. João Peixe ponta de lança. João Peixe, vou te dizer uma coisa. Por acaso eu tenho, estou em dívida com ele, mas isto... Há tanta gente a querer fazer o bar. Eu estou em dívida com ele. Ele tem muitas histórias. Ele tem, sim senhora. Não fazemos o próximo. Ele tem muitas histórias o João Peixe. Eu tenho também, se eu estou em erro. Ele já me mandou uma mensagem. Eu, por acaso, nem respondi. Para fazer o bar que ele gostava de fazer. O João Peixe tem uma história que eu não me lembro bem como é que é, porque eu não estava. Na altura, ele era Júnior. Na altura, ele era o Júnior no Benfica. Ele era talvez o jogador com mais nome na altura. Na altura, sim. Eu lembro deles irem fazer, se não estou em algum torneio, a Viaregio. Acho que ele, com três italianos, de volta dele, ele com a bola... Não conseguiam tirar a bola e ele fica à bola, abre a camisa e esconde a bola dentro da camisa. Virado para o campo, instado à linha, os três à volta dele. O árbitro não via a bola, apitou. Onde é que está a bola, onde é que não está a bola. Acho que ele virou-se, estava à bola debaixo da camisa e mandou-o para a rua. Ai, que caralho. O João é aquele do... Oh, Mister, eu até não vivo mal. Tive três no recorde. Foi! No trelo da Amadora. Exatamente. É esse mesmo. Eu até não vivo mal. É um grande amigo meu. Gosto muito de ele. Atenção, que eu cheguei a jogar muitas vezes contra ele. Depois até falámos disso. Tanto nas reservas do Estoril, como nos júniores do Estoril. E eu não o podia ver. Atenção, eu não o podia ver. Eu sou sincero, eu não o podia ver e a gente discutimos muito depois disso. Porque depois ele foi o meu colega no Miquelense. Ele é uma joia de pessoa. Atenção, um ser humano espetacular. Mas tens uma história dele? Tens uma história dele? Tenho uma história dele. Bora lá para acabar esta primeira pergunta. Bora lá. A história dele foi no... Acabou um treino. Pronto, um treino nos Açores, no Miquelense. A gente viemos para baixo, na caminhonete e tal. Fui para casa, fui para casa e depois ele foi para... A gente jantava num restaurante que era a Tropicalia. Não sei se o Mister conhece. Que era ali, era na avenida. A gente comíamos todos lá, que a senhora até é simpática e fazia um preço especial. E a gente comia todos lá. Tem que ser, claro. E o João, eu fui para casa, eu pus as minhas colegas para casa e o João nesse dia foi lá a comer. Entretanto o João comeu, pronto, jantou e não sei quê. Vinha assim embora na avenida. O que aconteceu? Dois miúdos lá deviam estar mamados, bêbados ou não sei quê. Os Açores. Começaram a chamar nomes, andou à porrada com eles. O João andou à porrada com eles. Entretanto os miúdos, um deles, pega na chave de casa dele, mandou a chave para fora. Para eu. Não, para o telhado. Entretanto eu estou em casa, recebo a chamada do João. Oh Nuno, oh Nuno anda cá, ajuda-me. Vem-me aqui ajudar. Não tenho a chave de casa, a minha chave está no telhado. Resumindo, fui lá até com eu, fui ver o que é que se passava. O João, além de andar à porrada e estava assim um bocado, pronto, um bocado bonitado, andou à porrada com os dois miúdos lá. Vou ler os caldos também, pronto. Os caldos, pronto. Fugiu, deu um pico e ele andava a recuperar uma alusão. E rasgou-se todo. Rasgou-se todo. E além de ficar sem a chave da casa, rasgou-se todo. Já não treinou. Já nem jogou. Ficamos por aqui e fica já a promessa que o Carlos vai ligar ao João para estar connosco no próximo programa. João Peixe fica por aqui a primeira parte da conversa com o Nuno Abreu e também com o Cláudio Oeira. Estamos na Ericeira e como sempre lhe digo estamos também na Sport TV+. Por isso isto é um baraberto. Acabou o treino, má-benho, não sei quê, está o Sérgio Ozan. Ai mãe. Está o Sérgio Ozan de má-benho, com um ganda... O ganda amarrota. O ganda amarrota. O ganda amarrota. Eu ia entrar, eu ia entrar. Eu fui só... Sai daqui. Botei um... Botei um... Botei um... Botei um... Tava com medo. Ai não, ai não. tchau, 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 tchau.